Salve, salve, galerinha do YouTube! Beleza, aqui é o Diego Chacal com o segundo episódio da série do nosso detonado de Hatchet & Clank. Beleza, vamos continuar. Deveram notar, eu coloquei uma máscara que liberou a gente pegando aqueles parafusos dourados do primeiro episódio, liberou algumas skins e eu coloquei esse capacete aqui nele pra ficar mais estiloso. Então, já fui pro próximo planeta, a gente na última gameplay ganhou as corridas, aí liberou mais um planeta pra gente ir, e lá, aqui que eu estou. Ó, aqui não cabe, só passa o robô, o Clank, né? Então agora a gente vai ter uma gameplay somente com o Clank. Ele bate, bate. Ele também dá porrada, vai. Ele só não tem arma. Vai pegando. Não é brincando com o Clank. Beleza, coletar o máximo de parafusos possível. A gameplay com o Clank, a gente já viu lá, né? No comecinho do game, que é mais questão de puzzles mesmo. Não tem tanto combate. O que é isso? Que sorte. É um chip de atualização do Gagibot. Então a gente pegou alguma coisa importante. Então agora a gente tem isso aqui. Hum, a gente consegue trocar, né? Transformar as coisas. Legal. Agora tem a opção de transformar. Bem legal. Ah, que legal. Muito legal mesmo. Gameplay com o Clank sensacional. Deixa eu pegar essas caixas primeiro. Aí, beleza. Não vai virar uma ponte aqui. Como eu faço? Tenho que mirar. Acho que eu tenho que trocar aqui. Isso. Aí eu troco. Beleza. Virou ponte. Não, peraí. Volta aí. Virar ponte aqui, porque ali tem mais coisa pra pegar. Olha aqui, ó. Escondido, ó. Não veio pra mim? Peguei... Ae, dois diamantinhos. Pra alpar as armas. Muito bom. Ainda bem que eu vim, hein? Beleza. Transforma ele em plataforma também. A atualização me permite reprogramar esses gadbots. Ó, pode até fazer lateral. Não dá nem ser reto. Tranquilo, vamos indo. Deixa eu ver. Aí tá tudo certo. Opa, quase caí. Ó, mas tem que fazer uma coisa pra abrir. Peraí. Hum... Já sei. Pega aqui. Transforma ele em energia. Bem simplesinho os puzzles. Pegar as caixas. Pegar as caixas. Então aqui, tranquilo. Pega esse aqui. Transforma... Em pula, pula. Joga aqui. Pula. Pega esse. Transforma ele em choque. Eu poderia ir direto, mas com certeza eu vou precisar de outro na frente. Tenho certeza disso. Olha lá. Falei. Que eu preciso de energia. Só que não aqui ainda. Porque senão a porta vai fechar. Peraí. Pegar os parafusos. Segura. Joga aqui, ó. Agora sim. Pega esse. Joga lá. Aí. Agora pega esse. Vai fechar a porta, né? Joga aqui pra abrir. Foi. Bem tranquilo os puzzles. Pegamos as botas. Pra poder explorar até outros locais a mais, né? Vamos lá, Ratchet. Acabei de achar botas gravitacionais. Estou voltando para a sua posição. Que legal. Sempre quis um par de botas gravitacionais. Muito bem, parceiro. Até daqui a pouco. Bora. Beleza. Vamos voltar lá pro Clank. Trato demais para usar as botas gravitacionais. Clank as devolveu para Ratchet. Ratchet. Qual o seu status na Operação Estrela Cadente? Deixa eu dar uma olhada. Então tem o... Encontro e projeto de pesquisa. E procure armas na nave. Acabamos nos distraindo. Deixa eu ver o caminho. Pra cá mesmo. Só deixa eu dar uma melhoradinha nas armas. É... Eu quero o atirador aqui. Continuar ocupando. Porque esse daqui é... Sensacional. Depois a gente vai aqui. Vai ficar show de bola, galera. Essa arma aqui é muito boa. Que é, no caso, essa daqui. Vamos hackear. Vamos hackear. Acho que eu ainda lembro. Opa. Pera aí. Pra cá. E esse... E esse... Vira tudo. É bem simplesinho. Hum... Entendi. Esse tem que vir pra cá. E... Ai, cara. Como troca? Aí. E esse pra cá? Foi. Bem tranquilo. Sem nenhum segredo. Tem coisas pra cá. Deixa eu ver o que tem pra cá. Vamos tentar descobrir. Embarcar na nave de guerra. Vamos ver. De acordo com o meu banco de dados, nos dirigimos a uma cápsula feita para transportar os caros experimentos do Drek. Bom, eu tenho que admitir. Ele é bem proativo. Vamos ver o que ele tá aprontando. É uma missão circundária, no caso, essa. Intruso detectado. Intruso detectado. O senhor não quer barfusos. A mora dele é a dor. Vamos indo. Já foi. Olha como tá forte. Uma só já tá destruindo tudo já. Ai, cara. Apenas que tem pouca munição. Eu preciso me esforçar muito. Uma só. Bom que tá carregando bem. Tá vindo bastante. Ai, caracos. Esqueci da bomba. Olha pra essa coisinha. Não é linda? Trava o tomate. Acertem o lobo. Ai, mais uma cartinha. Pegamos mais uma arma. Remoção não autorizada de armamento. Sequência de autodestruição iniciada. A 9 se autodestruirá em 10 segundos. A 9 se autodestruirá em 10 segundos. Opa, mais cristais. Calma, tem coisa pra cá, mano. Poderosa. A 9 se autodestruirá em 10 segundos. A 9 se autodestruirá em 10 segundos. A 9 se autodestruirá em 10 segundos. Agora. Deixa eu ver se é essa. Essa mesmo. Então ela ficou pra cima. Tal, tal. Pro lado, deixa eu ver. Lançar chamas. Deixa eu ver como é que é. Eu não testei ainda. Também é bom pra quando vier vários e vários, né? Vamos agora dar aquela melhorada. Tem todo tipo de coisas pra deixar heróis mais heróicos. Dá uma olhada. Nosso atirador, galera. Atirador é sensacional essa arma. Acho que isso já dá. Fica forte, hein? Pronto. A gente tá com uma boa coleção de armas. Vamos testar o lança-chamas nele. Mas não sou nada. Tem os inimigos dos lados aqui das instalações. É bom. Ajuda muito. Negar-se em um monte. A gente tá com uma gloriosa nova era para a nossa espécie. Deixa eu ver. Vamos deixar essa daqui por enquanto também. A gente tem upado bastante ela. Chupou bastante ela. Vamos usar. Vamos hackear aqui agora. Pra cá. Agora eu tô começando... Aqui. E esse... Esse vai aqui. Esse vai aonde? Beleza. Então, esse vai aqui. E... Aí, foi. Beleza. Siga em frente. Vou ficar do seu lado a cada... Oh, por favor. Ele tava impedido. Abre o olho, seu juiz. Beleza. Mais uma cartinha. Parafusos... A vontade, hein? Vamos indo... Pra... Pra cá. Porque aqui tem parafusos. Ali tem cartinha. Mais uma para coleção. Vai ter que voltar para poder subir ele na plataforma. É só para pegar o ciclist mesmo. Beleza. Subimos. Subimos. Qual que é o lança-chama? Vamos pra cá. Aí. Beleza. Parece que o presidente Dresden está ganhando o próprio exército. Turrar. Opa. Tacar fogo neles. Já era. Vida. O que que tem aqui? Parafusos. Queima esses sabinhos. Acabou. Bala neles. Fiquem à vontade para passar as duas queixas aos robôs assassinos e armados patrulhando os corredores. Para a sua escolha. Aí. Essa arminha aqui parece básica, mas... É básica, né? Mas ajuda demais, galera. Demais mesmo. As companhias escaparam. É cada blarg por si. Opa. Ótimo. Mais uma cartinha. Beleza. Nossa arma favorita. Pelo menos minha é. Já limpou tudo, olha lá. Parafuso adoidado. Vida. Parafuso. O que mais tem? Tem aqui. Parafuso. Parafuso. Deve ter um jeito de subir ali. Deixa eu tentar. Falei. A gente volta aqui. Parafuso. Olha ali, ó. Parafuso dourado. Aí. Mais um. Ué. Esqueci de ver ali a caixinha, né? Que estourou. Beleza. Opa. Cristais aqui para melhorar as armas. É bom explorar o cenário por causa disso. Sempre tem uns bônus aí. Acaba passando despercebido. E rapaz, sem munição. Já era. Companheiros, claro. Soube recentemente que alguns de vocês estão se metendo em nossa área estrita para alimentar um espécime 857B. L2. Esse é um lembrete de que 857B Eco não é um animalzinho de estimação. E caso você seja flagrado alimentando, a próxima arrebentão será você. Cinco anos, fui anteriormente. Minha superύdida. Minha superávelmente. Minha superáитанção. Minha superátera. Soube recentemente Que alguns de vocês estão se metendo Em nossa área estrita Para alimentar um espécie 857PX Esse é um lembrejo de 857PX Não é um animalzinho de estimação E caso você seja pagado alimentando A próxima refeição será possível Toma Míssel neles Quem que arma tem munição? De todas né? Beleza Ótimo Vai ter um monte ali Agora é com essa Então eu vou me lascar Essa arma aqui Não tem erro Vamos dar aquele Pronto Carreguei minhas armas Agora o atirador aqui Beleza Atualização secreta desbloqueada Estrutura desmontáveis De onigranadas É possível carregar mais munição Desmontando as estruturas Das onigranadas Instalando Magno Atiradores Apenas Momentando Momentos Antes do lançamento Vamos ver como funciona Na prática né galera Isso aqui Um Um Beleza Tá no máximo Ela É Eu não tô usando Esse aqui eu tô usando Esse aqui o que acontece Velocidade da mira Munição Isso aqui Aumenta A área Vamos começar Por munição É É Por aqui mesmo Munição 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 é o canal ali Porque Aquilo gasta muito Vamos aqui Hackear Já tem dois no jeito Ah Aqui Viram os dois Beleza Fácil Vocês viram ali Tem a opção De auto Hack Então Se a gente tiver com dificuldade De fazer esse puzzle Simples Tem como pular Vamos ver a cutscene Atenção invasor Você entrou numa unidade de teste Para uma Stagglebeast Blargiana O presidente Nosso Drek Agradece seu sacrifício Capitão Sabia que o projeto secreto de Drek É uma Stagglebeast Blargiana É mesmo Me pergunto por que Isso não estava nas minhas informações Eu estava esperando algo Muito menos letal Não se preocupe Fique calmo e Lembre-se do que ensinei Por que você desiste Beleza Boss aí Gigantesco Ah não Então Pra baixo Mira E bala nele Ó Nível 2 Pegamos hein Opa Sai daí Olha a culpa dele Tem como travar a mira Isso que é ruim Cadê o maluco? Ali Vamos atirando Essa arma é muito forte Nossa Isso aqui é um sapo gigante Esse boss Opa Só mais uma Só mais uma Eu tenho Ae matei o sapo gigante Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Não me machuque Conta o que Conta o que você Nos diga o que você sabe Sobre o plano do drag Valeu Valeu Alguns contrapes Fico feliz por anunciar Que resolvi todos os probleminhas Agora é possível usar o propulsor XK81 para cruzar os céus Dando a vocês uma vantagem Sobre aqueles idiotas no chão O propulsor XK81 Venha buscar o seu Na paz é em Gaspa O Dr. Nefarious não é responsável por morte Desmembramento ou danos irreparáveis ao seu sistema nervoso central Capitão, é o Ratchet Acabamos de derrotar a Snuggle Beast E descobrimos o que o Drack está tramando Você conseguiu? Mas isso é impressionante Pega aí Beleza Olha tudo o que tem aqui na arena Beleza Vida Munição Deixa eu olhar aqui no mapa É, não tem muito pra onde ir não É nessa reta aqui, ó A saída Onde falta ir, né Na verdade Ótimo Beleza Beleza Será que deveríamos ir a Gaspa E ver se arrumamos alguns? Eu sempre quis um desses Se você conseguir um Elaris pode construir mais alguns Para os patrulheiros Portanto, eu designo a vocês A missão de adquirir um propulsor a jato O Capitão Quark deve voar como um pássaro Beleza galera Vamos só dar aquela equipadinha na nossa arma Acho que tenho algo pra você Atirador aqui que já liberou Liberou mais coisas pra cá Tá level Quase máximo Level 4 O máximo é 5 Pra cá Pra cá Ótimo Carregou Opa Beleza Vamos voltar pra nave E é isso aí galera Eu vou encerrando esse capítulo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu deixa seu like Favorito Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais E se não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder mais nada Do que rola no mundo dos games Eu sou o Diego Chacal Que Deus abençoe a vida de todos vocês E até um próximo vídeo Fui